Quais os impactos mais relevantes, sobretudo no ambiente de negócios e, por que não, no ambiente político? Estas são algumas das questões que suscitaram na sequência de acalorados debates registados no hemiciclo à Assembleia Nacional. O projeto não está concluído. A Lei da Segurança Nacional está em vias de ser revista, neste caso, dado que existia uma, que é a Lei 12.02. Já confirmaremos, num processo, esta de revisão da lei, que seria normal em qualquer sociedade perante as suas dinâmicas. Não parece ser este o caso de Angola, onde o passado recente de guerra, a condição de fraqueza institucional e a concentração de poderes e a partidarização do Estado, ainda muito presente, reforçam o espectro de desconfiança e a falta de garantias às liberdades dos cidadãos. Em Angola, a Assembleia Nacional, que é o órgão vocacionado, aprovou deste modo referida a proposta de iniciativa do titular do Poder Executivo, com 112 votos favoráveis do MPLA, partido que detém a maioria no Parlamento, nenhum voto contra e 81 abstenções da UNITA e do Grupo Parlamentar, com 46 artigos e 6 capítulos, a proposta de lei estabelece a organização e funcionamento do Sistema de Segurança Nacional e integra normas, com as devidas aspas aparentemente universais, comuns a outras realidades e segue nos próximos dias para discussão na especialidade. Durante as discussões que precederam à aprovação, na generalidade referida à proposta de lei, no pretérito dia 25, coincidentemente, o dia anterior em que Antony Blinken, secretário do Estado americano, visitava Luanda, recebido no Palácio Presidencial pelo Presidente da República, João Lourenço, entre críticas e desconfianças dos deputados na oposição e o discurso de apologia dos deputados do Partido da Situação, a preocupação levantada incidia sobre a falta de clareza na proposta de lei e, por conseguinte, a necessidade da sua revisão para que melhor se percebam as reais intenções do titular do Poder Executivo. Também um melhor enquadramento político e histórico para definição daquilo que constitui ou não segurança nacional. Estevemos a perfrasear uma das intervenções da deputada Mihaela Weber da UNITA, que não hesitou em apontar objetivamente as causas de insegurança no nosso país. Resumidamente, o nosso tema é sobre a Lei da Segurança Nacional, esta proposta de lei que vai rever a atualmente vigente na República de Angola. E, neste caso, face ao projeto aprovado na Generalidade pelos deputados, a pergunta que nós colocamos é com que lei da Segurança Nacional podem contar os habitantes, os angolanos, de um modo geral? Quais os impactos mais relevantes sobre o ambiente político e também o ambiente de negócios? Estas são algumas das questões sobre as quais discurraremos ou procuraremos obter respostas através dos nossos convidados, já presentes aqui nos nossos estúdios. Nomeadamente, o doutor Paulo Faria, professor e deputado à Assembleia Nacional pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Doutor, bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia e lhes já agradeço mais uma vez o convite feito pela Despertar e é um prazer enorme estar nesta plataforma pública e poder também partilhar algumas ideias com relação a este tema de extrema importância pública. Muito bem, eu espero que o som do microfone do doutor Paulo esteja bom para que, enfim, não sacrifiquemos à audiência que é sensível e que possamos efetivamente manter um equilíbrio aceitável nesta comunicação que desejamos boa com os nossos ouvintes. Pois bem, também está presente o politólogo Anselmo Condomula. Doutor Anselmo, bem-vindo aos nossos estúdios. Nós já cá tem estado, no passado estava mais vezes, o que não nos pensa que digamos que é um habitué, é um presente, é um residente com as devidas aspas. É verdade, com as devidas aspas. Muito obrigado e obrigado pelo convite que me direçaram. Também quero mandar um bom dia extensivo a todos os angolanos, tanto residentes como na diáspora. De facto, é um prazer voltar à casa. Já fomos frequentes e hoje estamos a fazer algumas intermitências, mas somos a peça da casa. Muito bem, contamos também com o doutor Rui Verde, o professor e investigador que está na Europa, alguns pela Europa. Se inconveniente não o ver, o doutor poderá certamente dar a localização de onde se encontra. Há sempre a curiosidade dos nossos ouvintes sem saber, mas contamos com as intervenções do doutor Rui Verde via Zoom. Felizmente, as tecnologias que nos permitem encurtar estas distâncias entre pontos geográficos recónditos uns dos outros, distantes uns dos outros. Doutor Rui Verde, bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Neste momento estou em Lisboa, vindo de Oxford para comemorar o Carnaval em Lisboa. Portanto, aqui uma passagem rápida. E tenho-te gosto de estar a falar para a Angola e para todos os angolanos. Bom dia. Muito bem, então, estão todos cumprimentados os nossos convidados. Quero aposentar a nossa equipa. Trabalho com o Palmeira Vilares na assistência de realização desta edição do Falar Direto. O Edgar Elias está no Controlo Técnico e Sonoro. O António Festos na Redação Central. E o nosso programa, não se esqueçam, tem a supervisão e tem a coordenação geral e a supervisão do Horácio dos Reis. Eu sou o Alexandre Neto, sou o Lombe. Vamos, nos próximos instantes, então, desenvolver a abordagem deste assunto. Julgamos pertinente. Doutor Paulo Faria, começo por si. Sim, senhor. A aprovação deste projeto, desta proposta de lei, suscitou muitos alavidos por parte da oposição. Quais é a razão que estiveram na base destes sinais vermelhos que, efetivamente, foram transmitidos para a sociedade e creio que os vários ambientes, estou a falar nomeadamente também fora do país, principalmente as pessoas que acompanham os desenvolvimentos na nossa realidade? Que razões fundamentais julgaram, identificaram, tendo o Estado, creio que, no hemiciclo e o momento da aprovação na Generalidade, que razões foram as que fizeram os alarmes que depois ecoaram através dos órgãos de comunicação social? Antes de mais dizer que esta proposta, a proposta de lei de segurança nacional, tem como, segundo o próprio documento de fundamentação, tem como objetivo fundamental conformar a organização e o funcionamento dos órgãos de segurança nacional, aquilo que há os novos parâmetros constitucionais, sobretudo vigentes da Constituição de 2010 e esta conformação, segundo o retor de fundamentação, incide, sobretudo, na adequação ao artigo do centésimo segundo, sobretudo, o ponto número dois, portanto, e elementos aqui, o artigo do centésimo segundo é fundamentalmente referente a um conjunto de objetivos e também os fundamentos da própria segurança nacional. Portanto, são clássicos, têm a ver com a garantia e a salvaguarda da independência e da soberania nacionais, a integridade territorial e também a defesa do Estado Democrático de Direito, a garantia e a salvaguarda dos direitos e liberdades constitucionais dos cidadãos, enfim, e depois também as questões atinentes ao desenvolvimento sustentado, através da realização de cooperações estratégicas com Estados ou organismos internacionais. Portanto, estas são balizas formais que, de certa forma, motivaram o proponente a acionar aqui a nova proposta de lei de segurança nacional. De qualquer das formas... Então, onde é que esteve o problema? Onde é que está a preocupação? Onde é que está... Acha que as normas contidas no projeto não respondem a estes pressupostos universalmente consagrados? Portanto, a grande questão é... Aqui nós temos um grande problema, não é? O problema é que, tal e qual está a proposta, ela distancia-se daquilo que são os pressupostos da democrática de direito. Fundamentalmente o respeito dos direitos fundamentais, o direito à vida, à dignidade humana, enfim, depois também a garantia, não é? De um ambiente socioeconómico que seja consentâneo para o desenvolvimento sustentado e o bem-estar das pessoas, bem como a proteção das suas propriedades privadas, não é? Portanto, a fisionomia da lei viola estes direitos fundamentais porque vai instaurar um estado, enfim, de vigilância extensiva às pessoas e aos seus bens também. Portanto, e sem, de alguma forma, consagrar as condições sobre as quais há estas violações ou vigilância ou fiscalização, enfim, há de ser feita. Portanto, basicamente abre portas ao livre arbítrio, quer dizer que bastará a vontade de um determinado ente responsável pelos órgãos estratégicos do Estado para que ações arbitrárias visando a violação destes direitos fundamentais se possa, de facto, realizar, não é? Portanto, basicamente é anticonstitucional na medida em que não observa os parâmetros constitucionais sobre os quais estes direitos, liberar os direitos fundamentais, devem ser suspensos. Normalmente, diz aqui o artigo 57º e 8º da ACRA, a Constituição da República, portanto, esses direitos fundamentais podem ser suspensos apenas em alguns, em condições ou momentos excepcionais, não é? Estado de guerra, Estado de sítio, Estado de calamidade, enfim. Mas a formulação, aqui o artigo, estou já a adiantar, só para, enfim, situar os nossos caríssimos ouvintes, é completamente omisso quanto às condições, por exemplo, para medidas preventivas, por exemplo. E essas medidas preventivas são negativas estruturalmente porque comportam circunstâncias sensacionais não claramente estatuidas, definidas, não é? Nesta proposta, estou a referir-me ao artigo 36º, na acessão medidas e formas de atuação. Portanto, essas medidas e formas de atuação são anticonstitucionais, são próprias de estados autocráticos e despóticos totalitários, não é? Portanto, onde prevalece a vontade de um único homem. Portanto, aqui, naturalmente, esta é a grande sinalética, não é? Da anticonstitucionalidade desta própria proposta. Aqui há aspectos de vigilância policial, a fiscalização, enfim, a proibição. Portanto, estamos aqui a ver medidas de prevenção excessivamente negativas e também violadoras das liberdades, liberdades fundamentais dos cidadãos. Portanto, aqui é um aspecto a salientar. Depois, ainda esta própria lei não defina claramente quais são os parâmetros, por exemplo, de prevenção do Estado, Estado Democrático de Direito, não é? Portanto, há aqui omissões. Por exemplo, no número 1 do artigo 22º, há omissões, por exemplo, alude à preservação da segurança do Estado, portanto, que tem por objetivo a salvaguarda do Estado Democrático de Direito contra a criminalidade violenta ou organizada, não é? Mas, de certa forma, esta é uma realidade negativa que, infelizmente, comportam comportamentos negativos na administração pública angolana. Portanto, aqui o crime organizado é, digamos assim, uma realidade prevalente na sociedade angolana. As denúncias têm sido excessivas e permanentes também. E a omissão que eu me referia é, sobretudo, a questão da fraude eleitoral, não é? Portanto, a fraude eleitoral tem sido um dos grandes calcanhares de Aquiles, por exemplo, para conferir credibilidade, transparência e lisura aos processos eleitorais. Portanto, então, é importante, uma vista, porquê que eu digo isto? Porque, consistentemente, o chefe de Estado, o ministro de Estado, o chefe da Casa Militar do Presidente da República, fez afirmações bastante preocupantes, refermo-se, sobretudo, a última que ele fez na Assembleia Nacional, onde alegava que o votor sentou, constituía uma ameaça à segurança nacional. Portanto, isto é um risco e todos esses ingredientes podem ser acionados ou são acionáveis nesta proposta, não porque esta proposta dí-lo de forma clara e taxativa, mas omite, não é? Portanto, nesta omissão é onde está o grande perigo de criminalizar, sobretudo, medidas cívicas que deveriam ser com extensivas, propriedades do cidadão, para ele poder garantir a lisura, a transparência dos processos eleitorais, não é? Porque, de facto, ele é o soberano e essa soberania exercida por meio do voto, não é? Sufrágio universal, que tem de ser livre, tem de ser transparente, enfim, que tem de, de facto, ser credível, deveria ser uma prática, digamos assim, subsumida até por esta lei, não é? Mais do que ser sancionada, não é? Portanto, são esses os grandes vícios que, assim a priori, eu poderia identificar como um dos grandes retornos, não é? Mais do que propor um novo paradigma de organização e funcionamento dos órgãos de segurança nacional, portanto, está a propor um paradigma que ainda retrocede à lei vigente, não é? Muito bem, muito bem, doutor, já mergulharemos com mais profundidade na especificidade, embora tenha eu exigido, notei que sim, que nos desse exemplos e fez, acabou por fazê-lo. Doutor Condomula, como é que recebeu, enfim, toda esta abordagem? E fiquei com a impressão, estou aqui a interpretar, que esta lei é aprovada na Generalidade da Assembleia Nacional num contexto particular em que se alimentam expectativas em relação à visita de uma entidade norte-americana, que é o secretário, portanto, Antony Blinken, e de festa da cidade de Luanda, que celebrava mais um aniversário. Num contexto destas, foi interessante e, de facto, não há aqui destaques na grande imprensa, na tradicional, vamos assim dizer, e, então, há um passar quase que despercebido, não fosse o alarido que realmente a oposição fez, tendo usado outros meios para fazer chegar esta pertinência aos vários destinatários. Como é que conseguiu perceber, e já agora também colocando a questão, voltando ao que disse o doutor Paulo, concorda com as preocupações levantadas por ele, mas como é que recebeu, particularmente, portanto, esta abordagem deste projeto de lei, aprovado agora na Generalidade? Infelizmente, Angola tem sido obrigado a se habituar com coisas anormais. Essas coincidências não são por acaso. A visita do Blinken e as festas de Luanda, foi também desta maneira que nos ludibriaram quando a aprovação da Constituição, com o CAN, portanto, isto tudo faz parte de um pacote de uma estratégia. E eu, a olhar para o ambiente político angolano, e depois vem essa proposta, então, eu penso que não devíamos fazer a leitura de forma diagonal, mas é preciso olhar para o sentido e o alcance desta lei. Fazendo uma interpretação politológica, eu penso que esta lei foi minuciosamente pensada, aliás, foi um grupo restrito no laboratório que trabalhou na mesma proposta, com a intenção única de levar avante o projeto de perseguir o líder da UNITA até o exaustão. Isso é que está em causa. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Neste caso, a persecução deste objetivo que identificou? Não, tem a ver porque disse bem o doutor Fria, com bastante propriedade, que os artigos que constam desse projeto são anticonstitucionais. Portanto, nós não podemos, em pleno século XXI, trazer os métodos saudazistas dos anos 80, o tempo do Partido Único, porque essa lei é para a intimidação. Esta lei é para dar uma persecução que não é democrática. Esta lei afasta todo o ambiente democrático, toda a concorrência democrática, e quando eles entram nas questões fundamentais do homem, ora, como é que nós estamos hoje em termos políticos? Quando temos um líder da maior força na oposição, não é convidado, por exemplo, para dar uma entrevista numa estação pública. Quando temos um ambiente político sempre cerrado, em que os presidentes das duas forças maiores do país não conversam. Portanto, há aqui uma intenção velada de perpetuar-se no poder, e o que tem que se fazer? Tem que se fazer tudo por tudo para afastar todo o movimento que visa, de facto, criar a alternância. É isto que está aqui em causa, não é outra coisa, porque essa questão da segurança nacional, eu penso que seria importante, mas estamos num país que se diz democrático, em que as pessoas deveriam ter, de facto, liberdade. Quando se atinge este princípio, este valor, então não estamos a concluir exatamente. Isto politicamente não tem volta. A política é um facto, é uma prática, e aquilo que é a prática do dia a dia é isto. Não há convivência política saudável. Hoje a oposição é de tal maneira desprezada, a oposição é de tal maneira, vai lá, destratada, que não ajuda, não abona para o nosso país, e muito menos para aquilo que nós queremos que seja um país atrativo para os investidores, porque o ambiente político nos favorece, e economicamente estamos a ver como é que a situação está a caminhar. Agora, há um risco de facto sobre a segurança do Estado, que nada a ver com isso que estão a propor, mas temos aqui uma fome que afeta as pessoas. Esta é a maior preocupação, quando a fome fustiga o povo todos os dias, quando os militares não ganham o salário digno, quando os polícias não têm dignidade, então você tem um conjunto de fatores que podem pôr em causa a própria segurança do Estado. Não é isso que eles estão a propor. Por que é que estão se desviando do problema essencial? E temos que recorrer a instrumentos ou a estratigemas que visam simplesmente para prejudicar o povo? Através de quem? Através de uma figura que é notória, é carismática, é amiga do povo. É isso que está em causa. Portanto, nós temos que olhar para esta proposta com sentido patriótico e dizer as coisas como elas estão, como elas se apresentam. Porque esta é uma forma, apenas que eles querem encontrar, para atingir o óvio. E o óvio está exatamente descrito na perseguição até a exaustão do líder da Unida. Portanto, isso nós temos que ser rigorosos, categóricos e também pedir, de facto, aos nossos deputados que sejam representantes do povo, que debatam essa questão e não deixem passar essa lei. Porque se essa lei for aprovada, estaremos a revisitar, estaremos a rebuscar o passado, o 27 de maio. Ninguém deve se esquecer disso. Às sextas-feiras sangrentas. Ou seja, isto serve para legitimar atos graves. E, por outra, também está aí outra coisa espreita. Se calhar, forçar o terceiro mandato. Isto tem que ser visto nessa perspectiva global. Portanto, não é por acaso que estamos assistindo no Senegal o Maxal que está a fazer. Como é que é possível o Maxal? Ele não vai concorrer, certo? Mas colocou o líder da oposição na cadeia, cortou a internet, justamente porque está sentindo um movimento de mudança, de alternância muito próximo. Portanto, é isso que nós aqui temos que nos prevenir. Porque esta lei, os proponentes não são inocentes. Eles trabalharam no laboratório e sabem o que estão a fazer. E, para mim, é claro. Isto na política não há coincidência. O assunto é este e o objetivo também é aquele. Então, nós temos que nos precaver. Pedimos a participação dos deputados. Todos os deputados no seu conjunto, seja de que parte for, têm que defender Angola. Têm que defender os angolanos. Porque nós não podemos retroceder, de maneira nenhuma. Conquistamos a paz há 22 anos. Esta Constituição fez 14 anos recentemente. Penso que foi essa semana mesmo. Portanto, nós não podemos estar a olhar sereno e impávidamente. Há alguém a violar uma Constituição que até foi muito badalada, muito falada até em Portugal. Justamente porque continha elementos fundamentais da vida. Portanto, se esses elementos hoje estão a ser violados, como é que nós podemos nos comportar? Como é que nos podemos sentir? Eu penso que seria uma traição da parte dos deputados se deixasse passar essa lei. Porque, politicamente, o que está subjacente é isto. E não há outra forma. Não está claro como água da fonte. Quero atingir o objetivo, através do qual é o líder da oposição. Muito bem. Então, aqui a primeira intervenção do doutor Condomula. O doutor Rui Verde, creio que está na linha. A semana, no dia 5 de fevereiro, o Macangola publicou um interessante artigo, assinado pelo doutor Rui Verde, que fala com o título, aliás, Lei da Buffaria Generalizada. Este foi um título muito sugestivo, mas lendo o conteúdo, tive a oportunidade de fazê-lo, encontrei elementos de mitigação e foi uma espécie de deitar de água na fervura perante a periclitância com que se abordava o assunto e por parte dos deputados na oposição. E a forma como isto foi repercutido, sobretudo, da comunicação alternativa. identificaram-se algumas leis, por exemplo, algumas normas, digo, leis não, normas neste projeto de lei, no seu artigo, eu estou a parafrasear, não a citar rigorosamente aquilo que está escrito, foi a interpretação que eu fiz, mas cito algumas normas que são mais ou menos transversais, outras realidades, estou a falar da americana, essa questão da internet, mas ainda assim houve, houveram aqui desenvolvimentos e por parte de pessoas que nós ouvimos que contestaram o seu ponto de vista, sobretudo quando analisam a situação da falta dos contrapoderes na nossa realidade. Nós temos em Angola a afirmação de um poder muito concentrado e com esta contradição de, por exemplo, o titular do poder executivo, que é o proponente desta proposta de lei, ser também, simultaneamente, o presidente de um partido político. Perante estas contestações, entre aspas, estas visões distintas das suas, doutor Rui Verde, mantém a sua posição razoavelmente mais otimista em relação àquilo que é a proposta de lei, que está agora em discussão na Assembleia Nacional? Ora, bom dia. Não é exatamente assim. Em relação a esta proposta de lei, eu creio que nós temos que distinguir um patamar político e um patamar jurídico. E quanto ao patamar político, que era o Partido de Poder, que era a oposição, tem as suas retóricas e eu não entraria muito por aí. Quanto à lei em si, do ponto de vista técnico, e são esses os aspectos que eu queria focar, esta lei tem aspectos que me parecem mais ou menos inóquos, mas que não são os mais relevantes, têm aspectos que precisam de ser melhorados e têm aspectos muito graves. E o que eu acho é que nós temos que nos concentrar nos aspectos graves para os corrigir. Porque em termos de processo legislativo, a lei foi aprovada na Generalidade, agora vai ser discutido artigo a artigo e no fim será aprovado ou não. Portanto, é nesta discussão que agora se entra na Assembleia, que eu creio que é importante e que é importante ficar artigo a artigo e perceber onde é que a lei está extremamente errada e onde é que pode ser melhorada. E foi esse o ponto do meu artigo, foi precisamente descer ao concreto, ler a lei e discutir os problemas essenciais que essa lei coloca. E, a meu ver, o problema essencial que a lei coloca, é o que deu a origem ao título, é o tal problema da bufaria generalizada. Há ali um artigo, que é o artigo 40, que diz que o funcionário, o agente administrativo de empresas públicas e privadas e outros, que eu não sei quem são os outros sequer, têm o dever especial de comunicar aos órgãos de segurança qualquer ameaça que suspeitem que haja a segurança nacional. Esta norma do artigo 40 é uma norma que é inaceitável no sistema constitucional angolano e em qualquer sistema que se pretenda democrático, que está a transformar cada, aparentemente cada cidadão, embora a lei esteja mal redigida e não percebemos quem são, de facto, as pessoas, com um chamado dever de bufaria, um dever de denúncia. E nem sabemos denúncia de quê, de tudo que sejam ameaças ao sistema de segurança. Isto é demasiado vago. Portanto, o meu primeiro aspecto e o ponto essencial que eu queria, com a minha intervenção, fazer, era tentar levar aqui este artigo que fosse pura e simplesmente eliminado. Não tem qualquer sentido existir um artigo que obriga juridicamente determinadas pessoas que não percebemos quem são, porque nos diz a gente administrativa de empresas públicas e privadas. Portanto, vamos imaginar um sapateiro. Um sapateiro, se trabalhar numa empresa privada, é obrigado a denunciar a ameaça à segurança social. Mas se trabalhar de conta própria já não é obrigado. Isto volta logo problemas de interpretação terríveis. É uma norma mal feita que não tem sentido nenhum. Portanto, o meu ponto é descer ao concreto. E o primeiro aspecto é eliminar esta norma. Depois há o artigo 39, que é um artigo irrelevante, que não cria um dever jurídico, mas meramente um dever moral dos cidadãos terem o dever patriótico de colaborar na perseguição dos objetivos. Bom, esta norma não tem sentido, porque às vezes fazem-se para criar obrigações jurídicas e não obrigações morais. depois vamos então ao famoso artigo 36. E eu, nesse aspecto, eu acho que a redação do artigo 36 precisa de ser melhorada, mas não contém os fantasmas que têm sido aí agitados. Não dá esta norma em si, não dá poderes ao presidente para fechar a internet. Se esses poderes existem, estão noutras normas, de outras leis. Aqui não dá esse poder. Não dá as forças e serviços de segurança esse poder. Elas apenas podem propor a interrupção temporária. E o menu que está aqui é um menu que é feito de acordo com outras leis que hão de existir ou não. Portanto, eu não vejo, acho que a redação deste artigo 36 tem que ser melhorada, e é para isso que os senhores deputados estão nas comissões de especialidade. Mas não, esta lei é uma lei que eu chamava de uma espécie de menu. Não é de aplicação direta, é a minha interpretação. Tem que estar submetida aos limites, como a própria lei, esta norma do artigo 36, aos limites da Constituição e das outras leis. Portanto, aos limites do processo penal que foi aprovado já, aos limites da lei da Polícia Nacional, aos limites da lei dos serviços de segurança, aos limites da Constituição. Esta norma não se sobrepõe a nenhuma das outras normas. E é esse o meu ponto. Portanto, na realidade, esta norma não dá estes poderes. Podem dizer, e o colega que falou anteriormente, dirá, bom, mas isto é uma questão jurídica, mas politicamente isto acontece, certo? Mas já acontece com norma ou sem norma. E é por isso que este assunto tem que ser discutido e está a ser bem discutido, mas não podemos criar, na minha leitura que eu faço desta norma, não podemos criar aqui medidas de atuação que efetivamente este artigo não está a dar estes poderes. E se eventualmente algum presidente da República, algum serviço de segurança vão usar estes poderes como base neste artigo, está a usá-lo ilegalmente. É preciso isso ser dito. Nesse sentido, também acharia que este artigo 36 podia ser melhorado para não levantar dúvidas. Portanto, a minha intervenção foi essencialmente sobre estes três artigos, dizendo que um tem que ser pura e simplesmente eliminado, o artigo da bufaria, que é o artigo 40, outro não faz já a falta nenhuma porque é um artigo de moral, portanto, não é uma questão jurídica o artigo 39, e o artigo 36 efetivamente está a levantar muita discussão porque está mal feito. Na realidade, o artigo 36 não está a dar poderes a ninguém para fechar a internet, nem para fazer nada dessas coisas. Não diz isso. Mas se as pessoas têm dúvidas, isso deve ficar escorrecido. São estes os meus pontos. Não é propriamente tomar banho em água fria ou tomar banho em água quente ou mitigar ou não mitigar. É descer ao concreto e tentar ler a lei e ver o que é que está lá escrito. Sabendo, mas essa é outra questão que muitas vezes o que está escrito não é o que se faz, mas isso deixa para os politólogos analisarem melhor que eu. esta seria a minha primeira intervenção. Está bem, eu percebi. Muito obrigado por esta intervenção, mas tenho uma pergunta aproveitando o facto de estar no uso da palavra. Não julga que a legislação angolana é muito rica em omissões que depois dão margem a que estas omissões sejam preenchidas respondendo aquele ditado não fazer lei é um modo de fazer lei. não acha que isto coloca em perigo e reforça as suspeições agora deduzidas por parte de quem efetivamente olha com desconfiança tudo isto que é proposto neste menu usando as suas próprias palavras? Sim, o meu ponto é esse. O menu do artigo 36 tem que ser mais bem explicado. É um artigo que tem que ser melhorado em sede de especialidade que é que é agora o que está a acontecer o senhor deputado explicará melhor que eu mas em princípio o que está a acontecer agora na Assembleia depois desta aprovação na Generalidade é irem ver artigo a artigo e tentar corrigir. Ora bem é essa correção que eu acho que é fundamental no artigo 36 estamos de acordo porque cria suspeitas e neste questões de direitos fundamentais é melhor ser claro para não criar suspeitos como também acho que em relação ao artigo 40 não tem remédio devem chegar lá e cotar tum tum pura e simplesmente aí não é uma questão de omissão não pode haver um dever jurídico que exija todas as pessoas que denunciam aquilo que elas acham e cada um pode achar o que quiser que são ameaças à segurança social isto é um artigo que não pode existir muito bem e é mas é diga 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 percebi percebi doutor liberdo eu acho que vamos depois voltar a suscitar esta abordagem lá mais para frente queria agora passar a palavra ao doutor Paulo Faria doutor não há viabilidade para que efetivamente ao nível das comissões especializadas estas abordagens sejam feitas com esta pertinência que está aqui a ser levantada é possível que se consigam resultados têm conseguido a experiência mostra que sim há fertilidade para que efetivamente as ideias enfim possam gerar este debate dinâmico ao nível da Assembleia Nacional Sim eu devo reconhecer que tem havido algumas boas bons sinais não é que dizem que denotam que é possível construir pontes quando está em causa o interesse nacional e a melhor representação dos angolanos não é porque é por aí porque estamos fomos assim indicados para representar os angolanos todos independentemente das suas convicções políticas e ideológicas portanto somos deputados dos cidadãos e cidadãs todas portanto houve sinais positivos há pouco menos de duas semanas quando estávamos a discutir já na especialidade a lei referente a fundos públicos em que o proponente foi o Ministério das Finanças efetivamente esta lei passou na generalidade não é com votos favoráveis das bancatas principais das do Empelário da Unita se não estou em erro se a memória não me falha e passou para a discussão na especialidade e aí ato contínuo é mesmo uma avaliação sistemática rigorosa e ascendente artigo por artigo não é e foi neste processo que identificaram serviços e aí depois de analisar a primeira parte decidiu-se devolver a proposta ao proponente ao Ministério das Finanças portanto é um sinal de consenso não é de que é possível não é quando está em jogo como eu dizia antes o interesse nacional e eu quero crer que também com esta lei dada aos grandes vícios aqui identificados e ambiguidades omissões não se são preupositadas enfim a falta de coerência também de sistematização enfim há conceitos que deveriam constar no catálogo dos princípios fundamentais mas não constam por exemplo o interesse nacional não está aqui bem sistematizado o que isto representa as questões atendentes à própria segurança humana não estão sistematizadas aqui porque hoje cada vez mais a tendência é haver o nexus entre a segurança humana e a segurança nacional não está tematizado aqui enfim há um conjunto de omissões que ao meu ver podem ser sim sanadas de comum consenso com a bancada maioritária do MPLA para enfim para que tenhamos de facto uma lei que representa o novo paradigma não é portanto aqui a referência no relator de fundamentação do novo paradigma não convence qualquer um não é nenhum cidadão distraído poderá ser convencido pela novidade aqui plasmada aliás há alguns aspectos que estão aqui apresa serem propostos mas vêm de arrasto à lei vigente não é portanto significa que às vezes as coisas são feitas à revelia das normas não é as coisas más as violações sistémicas aos direitos fundamentais execuções sumárias práticas corrosivas a dilapidação do erário público a má gestão enfim todo este catálogo sistémico de violações ocorrem ocorrem não por anomia normativa procedimental legislativa mas porque a vontade das pessoas dos servidores públicos infelizmente sobrepõe à vontade dos cidadãos do interesse público e daí que temos digamos assim esse sistema que enquanto não for desmantelado nem a constituição nem as leis terão de facto sustentabilidade terão pés para andar não é então eu tenho de facto um manifesto com este meu ceticismo mas também o apelo de que o cidadão tem de ser de facto o motor no processo de transformação e também de pressão aos seus deputados porque nós votamos naturalmente a abstenção para dar a aso a construção de consensos pois chamou atenção este pormenor por acaso apesar da fugacidade com que se debateu mas no final votaram a abstenção sim porque o que deve ser isto é uma nota importante de facto eu estive no sábado passado também na conversa de ciencias e houve uma torrente de críticas que eu tive de absorver em nome do GPU mas é natural GPU refira-se grupo parlamentar da Unita sim 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 mas a grande questão de facto aqui que deve ser ressaltada é que existem opções não é votamos a favor ou votamos a abstenção ou votamos contra portanto neste caso em particular a maioria pensou que a lei são um total de 46 artigos não é a lei não se deve ser restringida aos artigos com imensa carga negativa de inconstitucionalidade portanto isto significa conforme diz o professor River é só cortar cortamos o artigo 36º vamos ao 40º cortamos e daí vamos encontrar um certo balanço equilíbrio mas isto é possível acha que e sobretudo a iniciativa sendo do titular do poder executivo acha que é possível que venha a ver não quero ser crítico a partida não é mas estou aqui a tentar e pela história parece-me que há aqui uma certa urgência e há uma vontade de decidir sobre isso eu não estou a ver como é que esta lei vai efetivamente ser profundamente alterada é verdade que aconteceram aqui no parlamento nos últimos dias alguns consensos aliás leis aprovadas por unanimidade recentemente por exemplo e será que é possível que se chegue a esta mesma performance em relação a esta proposta de lei que parece ter caráter de urgência e naquele tom em que propôs o chefe da casa militar acha que não tem legitimidade as pessoas que desconfiam que tem esta perpétua com as devidas aspas de desconfiança em relação a este processo este facto é um desafio real que se impõe a própria assembleia que é um órgão soberano com um poder legislativo a assembleia tem de legislar não para o interesse temporário e de sobrevivência do regime mas tem de legislar para a garantia da perpetuidade e a preservação digamos assim do interesse nacional não é porque Angola é um digamos assim é um produto não é é um legado de sacrifício de imensas gerações não é portanto e toda a nossa ação atual na quinta legislatura como deputados sejamos nós do GPU da UNITA ou do MPLA há de ser de uma maior elevação não é da qualidade do estado angolano e bem também a elevação no dever de serviço não é patriótico aos angolanos e às anglanas portanto só assim é que nós estaremos de facto a fazer just as nossas funções de representar representação efetiva não é portanto caso contrário enfim a Assembleia estará a prestar um péssimo serviço à nação e se a Assembleia preferir este caminho então o ônus da culpa a que seja atribuído aos deputados do MPLA não aos deputados da UNITA que se têm batido de forma condundente para que a nossa luta dentro das instituições produza resultados que se traduzam no maior aprofundamento do Estado Democrático de Direito e também na melhoria da qualidade de vida dos nossos concidadãos e concidadãs portanto agora a responsabilidade obviamente ouvi dizer que a partir de ontem o grupo parlamentar do MPLA conta com o novo presidente da bancada o Rui Júnior então significa que não sei se poderá isto significar também uma inflexão para a necessidade de construir pontos fazer prevalecer o interesse nacional e também o caráter eminentemente legislativo com vista ao aprofundamento do Estado Democrático de Direito mais do que a preservação momentânea do status quo do MPLA e dizia muito bem o Rui Falcão Angola não pertence ao MPLA então se Angola não pertence ao MPLA nossa ação como deputados de legislar tem de ser para a elevação do Estado Democrático de Direito e não para a representação momentânea de interesses absolutistas ou oligárquicos então não é este o nosso propósito então é importante que o cidadão ponha pressão também eu até aqui poderia sugerir uma técnica a FIFA inventou o cartão verde já não sei quais são as funcionalidades mas seria bom seria bom pronto está em vista mas nós podemos introduzir já que se o cidadão se fizesse acompanhar de segunda a domingo com três cartões um cartão amarelo um cartão vermelho e um cartão verde sempre que visse os seus servidores públicos se a percepção de prestação de serviço público for negativa então ele lá tirava o cartão amarelo para avisá-lo se está nesta linha então ele tirava do bolso o cartão amarelo e assim sempre que se vivesse a passar podia exibir os seus cartões portanto seria uma forma não é de interação e seria bom se isso começasse a partir de segunda-feira do carnaval já que o ambiente é do carnaval pois mas também os deputados nem todos fazem conhecer ou seja eu tenho dúvidas que muitos deles sejam conhecidos portanto na praça pública e facilmente identificáveis este é um dos problemas eu deduzo daqui uma questão doutor Condomula há uma questão que é muito levantada é do porquê que os debates nas comissões de especialidade não têm transmissão tal como acontece nos debates na generalidade eu acho que e aqui esta pergunta também pode ser partilhada com o doutor Paulo Faria o que é que escondem os deputados quando não querem e esta é uma decisão que podia ser tomada pelo plenário ou sei lá na outra instância na Assembleia Nacional o que é que escondem os deputados porque é que fogem os deputados expor-se na abordagem que fazem parece mais objetiva e aqui diz e muito bem doutor Rui Verda sem muitas tergiversões tanto ele fala e defendendo aqui a objetividade da análise que fez ponto a ponto sem contemplações as canelas políticas entre aspas gostava que respondesse doutor Condomula se quiser voltar pode logo a seguir coloquei uma pergunta ao doutor Rui Verda sobre a revisão constitucional é uma condição para que enfim que se mitigue este espectro de desconfiança que impende muito sobre o nosso ambiente político aqui em Angola doutor Condomula para começar consigo obrigado eu vou responder mas antes permita que eu mande um abraço forte ao doutor Rui Verde e espero que o verde represente de facto esperança porque aqui o menu é vermelho do comunista também para lhe dar uma nota o doutor Rui Verde é um exímio um investigador e ele viu bem o quão o texto é sofrível aquilo não foi elaborado de forma rigorosa porque como disse no início foram poucas pessoas aí o número de dois mas ele dá uma coisa diz uma coisa desculpe interromper diz uma coisa interessante está aqui um pano para manga para que efetivamente se consigam resultados no nível da especialidade exatamente era só para lhe elucidar que esta proposta não teve mais de duas outras participações e até porque excluíram os especialistas castrenses portanto essas pessoas que andam nos serviços secretos da inteligência não foram tidos nem achados nessa proposta portanto é uma intenção esses erros que aparece que o Dr. Rui identificou e bem e felicito por isto resulta exatamente daqui isto foi tido num secretismo tal e é só para termos a dimensão do risco que isso pode representar porque se fosse de interesse público eu penso que deveria ter abrangido pessoas até de especialidade e buscar outras opiniões válidas falando de facto ou respondendo a questão Dr. Salombe os debates na especialidade são metidos porque são metidos porque as pessoas que foram na especialidade se calhar não querem se expor àquilo que nós chamaríamos de uma desgraça porque essa questão dos deputados não ter a sua liberdade de pensamento e debater o assunto pensando no interesse público é sempre naquela caixa fechada porque já tem uma orientação já tem um sentido isto faz com que também os próprios deputados percam a sua dignidade e o que temos de facto acompanhado é que os deputados da UNITA têm uma capacidade uma retórica e uma liberdade porque o que defendem é para o povo defendem para o geral defendem para o bem de todos e ali eles têm maior liberdade maior argumento para poder contrapor aquilo que está a ser colocado e então aqueles que são impostos por exemplo que se defendem uma coisa que é indefensável como é que ele vai poder se desdobrar eles aproveitam a especialidade em caixa fechada para que não se vislumbre as debilidades para que eles não sejam tidos como incompetentes e que são e vem na 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 generalidade onde tudo deve ser até não sei qual é o formato que tem que ser na assembleia porque quando eu vejo um deputado a discursar e depois os outros a vacinar eu penso que não é não tem sido producente porque sempre que fala um deputado da UNITA há uma tendência quase da bancada da CLAC aquela CLAC não foi não foi em costa de uma finca era necessária está lá na bancada no parlamento quer dizer até às vezes não deixa que o deputado da UNITA esgrima e termina o seu argumento já lá vão com a subida eu penso que isto não ajuda mas o barulho parece que é comum aos outros parlamentos também onde se mas não ajuda não ajuda porque o mais nós também temos que adotar boas práticas de maneiras que possamos servir de exemplo para os outros eu penso que os debates devem traduzir numa 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 tese de ideias mas que depois se resuma numa ideia única porque é assim que nós podemos avançar e nós temos uma situação caricata nós não somos como todos os países do mundo nós temos as nossas especificidades nós somos 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 multiraciais multiculturais temos as nossas especificidades como disse o nosso país não não resulta como os outros por exemplo que nunca tiveram conflito entre si então nós temos uma acessibilidade e deveríamos olhar para essas questões do passado como uma lição e temos que avançar numa harmonia de maneiras que se respeite a opinião do outro e se sacione quando não não tiver espaço e que se aceite a opinião de quem seja desde que se defenda a lógica e o sentido muito bem doutor queria depois iria ao doutor Rui Verde pois este é um grande desafio é um grande desafio que se impõe a própria assembleia como é que a assembleia que preza isto tem sido repetidas vezes já afirmado pela presidente da assembleia que a assembleia é a casa do cidadão então se é casa do cidadão assembleia todos os atos da assembleia quer seja na generalidade plenária quer seja também na especialidade deveriam ser vastamente veiculados ao cidadão mas isto já foi alvo de discussão de debate sobre uma decisão que deve ser tomada não a decisão já foi isto por exemplo há mais de um ano vimos da própria presidente da assembleia nacional transmissão indireta lembro-me que na altura estava em visita oficial a presidente da assembleia de moçambique onde eu também fazia parte enquanto membro da sétima comissão que responde pelas questões da enfim assuntos religiosos cultura comunicação senhores motivos por que estava lá e a questão da televisão também veio a bailar e a própria presidente da assembleia tinha feito a promessa de que até outubro estamos a referir do ano passado a televisão e a rádio os parlamentos seriam já lançados quer dizer que contemplou-se a possibilidade de haver um canal específico para divulgar em tempo integral todas as atividades da assembleia de interesse público naturalmente então interessa ao público não só o espalhafato da generalidade não é que é feita muitas das vezes conforme disse aí o meu colega pelos deputados que vão ovacionando reducularizando aquilo que é vital portanto então na especialidade é aí onde acontece a nossa luta dentro das instituições da assembleia e eu acho que isto é mesmo prepositado por parte da assembleia não é não permitir que haja divulgação integral do combate nosso na especialidade porque aí nós expomos os vícios não é das propostas apresentadas mas também notamos colegas que tomam sobretudo a bancada do Parlamento do MPLA assumem uma posição mas de condescendência não é o executivo e a titular poder executivo não é que está tudo bem que graças ao gênio e enfim a inteligência os dotes do camarada presidente é normal nesses termos que dizem que isto está a acontecer graças ao camarada governador mas depois já na especialidade começam a identificar problemas estruturados de gestão não é falta de saneamento básico falta de água enfim vias de acesso precárias e a pessoa interroga mas como é que este não é o mesmo colega que na generalidade andou a dizer que está tudo bem graças ao presidente graças ao governador então intencionalmente não estão a imperar o processo de de lançamento da televisão e rádio do parlamento porque não querem expor-se ao ridículo não é porque o cidadão haveria de julgá-los não é e de forma extensiva então por uma questão de isto também denota que temos um parlamento que anda o reboque daquilo que são os caprichos não é do partido no sistema neste caso e isto é muito mau não é significa que a assembleia está a deixar de ser um órgão soberano não é com autonomia não é aliás já não tem autonomia financeira mas vai perdendo a própria autonomia funcional não é que é mau vai dançando e vivendo segundo os ditames não é impostos pelo partido MPLA isto é mau não queremos ter de facto uma assembleia assim intencionalmente os atos os debates vigorosos na especialidade estranhamente não são divulgados às vezes há coisas bastante superficiais não é que coreograficamente a TPA e a Zimbo passam não é às vezes é uma questão que foi levantada com propriedade por um deputado do grupo parlamentar da Unita mas depois a pessoa vê o telejornal não ponha o deputado da Unita que levantou a questão mas ponha o segundo deputado que normalmente alude na sequência do pensamento proposto pelo outro colega deputado basicamente dando a ideia de que os deputados da Unita não fazem nada a sua luta dentro das instituições é nula portanto isto é mau e basicamente denota também um maior de serviços da comunicação social pública bem seria se fossem assim objetivamente declarados como propriedades do MPLA assim o MPLA pagaria com seus fundos e recursos próprios os órgãos de comunicação a seu serviço o que haveria de libertar verbas necessárias para outros setores sociais como a saúde e a educação agora não vamos continuar a ter órgãos que são públicos mas que prestam um serviço péssimo ao interesse público então enfim só para dar mais ou menos esta nota de que é importante que o cidadão também exija muito bem muito bem doutor Rui Verde era a questão que queria colocar será que neste contexto da revisão desta lei muito importante a questão da revisão constitucional e digo particularmente naquele ponto em que se podia declarar em definitivo que e neste caso até parece-me que até já está só que não há cumprimento a questão da revisão constitucional impõe-se nesta altura se calhar seria uma espécie de um lubrificante para viabilizar que as leis fossem efetivamente aprovadas com menos desconfiança com mais certeza com mais segurança porque eu estou a ver são os sinais que neste caso Angola envia para os mercados estou a falar a nível tanto fora da nossa realidade e Angola está necessitada de recursos que dependem em grande medida do investimento externo achei que a revisão da constituição era fazia bem realmente desbloquearia muito do que do que tem sido problemático aqui na nossa realidade bom eu vou mais longe eu acho que será necessária mesmo uma nova constituição que pode ser feita de certa maneira em termos formais através de uma revisão porque esta constituição como todas desde 75 talvez com exceção da lei constitucional de 92 não é uma constituição consensual isto é não resulta de um acordo alargado e transversal daquilo que poderemos chamar as forças vivas da nação incluindo o MPLA a UNITA e uma generalidade da sociedade civil como sabe a constituição de 2010 a UNITA saiu na altura da votação e na altura o que a UNITA uma das coisas principais criticava é um problema que continua hoje que é a falta de limites aos poderes presidenciais e esse é um problema que se mantém na constituição que se mantém todas as discussões e que tem que ser ultrapassado portanto na minha visão torna-se fundamental nesta Angola que se quer apresentar mais aberta ao mundo mais trazer investimento estrangeiro torna-se fundamental existir uma nova constituição até porque até 2017 2018 no fundo até à crise económica de 2016 podemos dizer quem era soberano em Angola não era o povo era o petróleo porque todo o dinheiro que o Estado necessitava vinha essencialmente do petróleo isso mudou o Estado agora precisa forçosamente do dinheiro do povo do dinheiro dos impostos portanto finalmente o povo tem efetivamente algo a dizer porque é o povo que começa a apagar o funcionamento do Estado e portanto devia haver uma constituição que refletisse finalmente essa soberania material do povo que é uma novidade em Angola a soberania primeiro teve na ponta das armas e depois na ponta do petróleo digamos assim só agora é que começa a estar na ponta do povo e nesse aspecto eu acho que é fundamental eu sei também que essa minha posição tem sido criticada por exemplo o professor Faria falou nas críticas que teve nas conversas essenciais no sábado passado e há dois ou três sábados também mais tive e também fui criticado por querer uma nova constituição porque isso pode ser abrir o espaço para o terceiro mandato não me parece que seja aqui a questão acho que é mais importante uma nova constituição que é essa discussão mas sei que há essa crítica e portanto talvez não seja agora a altura porque toda a gente tem medo que uma nova constituição levante o problema do terceiro mandato mas na realidade para mim eu acho que é fundamental haver uma nova constituição com os poderes mais equilibrados com as garantias mais executáveis as garantias de direitos fundamentais mais executáveis e essencialmente com a independência funcional do poder judicial também mais reforçada digamos assim além do nível do desenvolvimento regional chamemos autarquias ou tornou-me também a questão ficar resolvida de uma vez por todas três ou quatro aspectos que parecem fundamentais numa nova constituição muito interessante obrigado doutor Iverde doutor Paulo Faria foi citado aqui pelo bom mas foi para dizer que efetivamente também tinha estado na outra estação e alvo de críticas em face desta proposta desta desta visão da necessidade da revisão da constituição foi tão somente sobre isso que o doutor Rui efetivamente reforçou lá está este perigo não seria abrir a porta e talvez este receio que as pessoas têm abrir agora o debate para uma nova constituição não é dar aso a que efetivamente se venha a dar oportunidade para a abordagem da questão do terceiro mandato em sua opinião em minha opinião há este risco que é real ou é iminente está ali quer dizer pode ser uma grande oportunidade para efetivamente e eventualmente negociar embora as declarações do presidente da Unida tenham sido muito objetivas muito claras em relação ao não haverá terceiro mandato e parece que não admitir esta negociação ceder aqui em troca por exemplo de um terceiro mandato para mim a grande questão não não reside tanto na necessidade ou urgência de haver uma revisão da constituição para mim a questão deveria ser colocada prioritariamente nos seguintes termos porque existem violações clamorosas à constituição à vigente não é portanto e temos aí vários casos que têm sido vastamente apontados pelo grupo parlamentar da Unida quer também pelo presidente David Costa Júnior portanto a questão do caso não é do Major Lussat não é portanto que realça por um lado esta violação clamorosa da constituição a instrumentalização dos órgãos de inteligência a personalização das instituições públicas enfim a violação enfim ao direito à vida foram no período 2017 a 2023 mais de 177 cidadãos foram mortos execuções sumárias enfim então mas tudo isto está o direito à vida é um bem maior inviolável assim diz a constituição mas os outros estão a dizer que aprovar uma nova constituição eventualmente podíamos cair no mesmo vício de enfim as provisões estarem lá o que eu estou a dizer é o seguinte o nosso diálogo deverá incidir em termos instituições fortes e termos um sistema de gestão da coisa pública que seja transparente eficiente e eficaz e mensurável cujos resultados são periodicamente mensurável através dos níveis de satisfação do beneficiar o cidadão então com isto quero eu dizer que a nossa prioridade deverá ser que já tentamos o modelo do centralismo administrativo que não funciona que até é digamos assim antiquado desfuncional agora tentemos a descentralização neste caso a institucionalização nos 164 municípios das autarquias locais para mim deveria ser o foco e só falta uma lei para nós terminarmos o pacote legislativo e passam para vocês o ônus da responsabilidade pelo facto de não ter sido aprovada esta lei até agora eu tenho certeza se amanhã convocarem uma sessão extraordinária para reatarmos as discussões da lei que falta para completar para a coligia de autarca eu tenho certeza que todo o GPU estaria disponível para isto porque é uma questão que interessa a nós aliás definiu-se este ano como o ano político da UNITA e mesmo o ano mobilização para as autarquias nacional para as autarquias locais significa que é uma questão necessária urgente e condição necessária para enfim termos o desenvolvimento integrado sustentado e também condição necessária para acabarmos com as assimetrias regionais e aproximação dos cidadãos e cidadãs dos serviços básicos mas o tu não acha que esta recalcitrância sobre uma presente centralização de poderes é um sinal de convicção por parte daquelas pessoas que efetivamente têm o poder de decisão esta insistência esta teimosia que redunda em eficácia exato a toda uma conveniência parece que isto é o resultado das convicções das pessoas que decidem que estão efetivamente no poder há este insistir na centralização de poder porque eles estão lá independentemente de nós declararmos e estar na constituição de que Angola é uma economia de mercado mas os sinais a prática mostra que efetivamente há esta centralização muito presente quando se tomam fazem o sinal da adjudicação direta dos contratos e etc obras que são feitas que nascem a qualquer altura tudo isto são sinais de alguém que parece querer insistir e o poder deve efetivamente ficar centralizado esta é a nossa realidade mas é uma patologia e desta patologia infelizmente tem redundado num total descalabro do tecido social nacional portanto níveis de vulnerabilidade manifestos através de índices elevados de desemprego sobretudo juvenil a franja com menos de 25 anos de idade vai de certa forma isto até reconhece o próprio plano de desenvolvimento nacional 2023 2027 reconhece isto que os índices são elevadíssimos portanto então o centralismo só pelo gozo pelo poder o poder pelo poder não é é mau e já se tem dito que também o poder todo poder corrompe mas o poder absoluto corrompe absolutamente e nosso nosso país está a sofrer sobretudo pelas patologias do centralismo administrativo e também da concentração excessiva do poder nas mãos de um único homem portanto é um presidente imperial que se criou com esta constituição atípica portanto ele basicamente faz tudo onde e quando quer e como quer também portanto sem freios mecanismos de freios então isto é muito mau é mau mas será que isto vai ser resolvido com a revisão da constituição tenho as minhas dúvidas se os outros órgãos soberanos por exemplo o sistema judicial o mesmo o poder legislativo não é não terem de facto estofo suficiente para se fazerem valer como tal não é e aqui o grande problema mais uma vez não está no poder em si mas está na violação ou na instrumentalização ou também a vulgarização dos procedimentos que tendem a regular e a limitar o afão pelo absolutismo não é portanto se nós não tivermos estes escudos institucionais vamos sempre daqui a 50 anos possivelmente o país poderá se não operarmos não é a alternância em 2027 que tem de ser de facto um dever temos de realizar isto o nosso país continuará a sofrer das mesmas mazelas do centralismo e do absolutismo que é de facto muito muito mau e as consequências são terríveis não é terríveis ainda sobretudo quando há projeções não é de um maior crescimento demográfico não é até por exemplo prevê-se até 2030 a projeção é de 50 milhões da nossa população e Moe Ibrahim apresenta um quadro bastante preocupante sobretudo para o continente africano de 2030 a 2030 a 2100 prevê-se que o continente africano há de observar um crescimento demográfico na ordem de 2.1 bilhões não é da sua população portanto é um incremento exponencialmente superior mas que não está adequado à forma de gestão da coisa pública a modernização das instituições enfim há critérios participativos eficazes há descentralização a prestação de contas enfim há utilização de recursos estratégicos para a melhoria da condição de vida dos cidadãos então tudo isto vai comprometer a paz e a estabilidade no continente africano Doutor Condomula aqui uma pergunta este aceitar de um atestado de minoridade que se passa aos deputados por concordarem nesta palhaçada entre aspas da não aprovação da última proposta da tal lei que desbloquearia a questão das autarquias isto é muito estranho no isto deve ter uma explicação em sua opinião o que é que acontece porque há um presidente há um titular de poder executivo que passa as culpas à Assembleia Nacional e os deputados não reagem está aqui a dizer o Doutor Paulo Faria que efetivamente se fosse agendado a discussão agendada a discussão sobre esta tal lei que falta para desbloquear a questão das autarquias ainda que fosse na próxima segunda-feira faloiam e imediatamente estaria o problema resolvido qual a interpretação que pode ser feita sobre este comportamento por parte e são 200 são mais de 200 deputados 220 220 estou a falar em especial do grupo parlamentar do MPR 124 124 124 como é que se explica que 124 deputados concordem que o titular de poder executivo reiterado às vezes coloca o ônus da responsabilidade sobre si e nada fazendo nada reagindo em relação a esta proposta de lei que já lá mora na Assembleia Nacional e que entretanto não é discutida não é agendada bom este preságio por si já revela o abuso de poder e a forma como ele fala ou a vontade que ele fala é de alguém que tem certeza absoluta que controla aquele órgão porque sabe-se sabe-se e há muito se divulga isto a Assembleia Nacional é apêndice é apêndice do executivo o que seria vergonhoso é ver um órgão de soberania estar no patamar inferior quer dizer eu como angolano como cidadão sinto-me envergonhado porque eu não vejo o princípio do John Locke da separação de poderes quando vejo um todo poderoso que manda nos tribunais manda na Assembleia e ainda se dá o desplante se dá o desplante de empurrar o problema para os deputados quando ele sabe que bastava falar na altura com o Virgil Fontes Pereira agendava-se o problema portanto é aí onde estamos a tocar portanto não há nenhuma nenhuma escrita nenhuma constituição nenhum formalismo vai resolver o problema porque nós nos debatemos com o problema da mentalidade não nos esqueçamos que este partido governa há 50 anos o que o MPLA tem o que o MPLA pensa sobre o poder o MPLA não pensa que o poder é um serviço que deve de facto estar à disposição do povo o MPLA não pensa isso o MPLA pensa que o poder é a vida dele por isso faz tudo quanto lhe apetece é aí onde de facto concordo com o doutor Faria que a prioridade deve ser de facto a operacionalidade da alternância que é para surgirem novos atores políticos outras pessoas com mentalidades abertas com mentalidades flexíveis com mentalidades que de facto incorporem a preocupação do cidadão porque quem está no poder o poder é o serviço nós não podemos aceitar não podemos aceitar que alguém que tenha sido eleito destrate e despreze e até chega ao ponto de odiar o povo diga-se em boa verdade este presidente tem se revelado como inimigo número um do povo porque não faz sentido o povo viver uma miséria e o presidente relativiza a fome portanto isto tudo é o que? é um desprezo será que o senhor não sente se fosse a família dele não teria se preocupado portanto esta forma de querer empurrar ou responsabilizar a Assembleia é uma forma velada de um senhor impoluto é o senhor que manda em tudo e os deputados os deputados do MPLA e aí onde deveriam também demonstrar a sua dignidade porque eles foram eleitos se eles foram eleitos devem estar ao serviço do povo e devem perceber e depois o curioso é isto os próprios professores doutores não estão lá no MPLA quer dizer eu também tive professores que estão lá no MPLA que percebem muito bem do direito administrativo conhecem muito bem do direito constitucional pois a questão que está a colocar-se é efetivamente como é que as pessoas se tornam têm este comportamento santo de quase igreja não viagem não têm gosto de si mesmo estão indiferentes enfim parece-me que o problema pois eu só queria dizer que isto de facto é preocupante aquilo as declarações que o presidente João Lourenço fez não foi a primeira vez mesmo na abertura do Estado da Nação também lançou isso é reiterado mas isto também denota uma forma bastante pejorativa como ele vê a bancada parlamentar do MPLA faz-me lembrar a questão do infantário não é? ele vê esses são os meus meninos eu tenho 126 meninos 124 meninos e meninas sob o meu cuidado se eu apontar a minha mão o meu dedo para o lado esquerdo eles vão ao lado esquerdo se eu apontar para o lado direito vão ao lado esquerdo é um infantário dele não é? doutor lembra da história da galinha que fez o teste o José o José o José Stalin não, não, não não lembro o que que o José Stalin fez? pegou na galinha viva adepenou perante os seus auxiliares adepenou e ela toda ensanguentada sofrível e vai pegando em grãos para tirar ele de a pau olha, é assim como é que se deve governar o homem o homem o homem pobre a galinha mesmo naquele sofrimento ensanguinante foi seguindo os grãos que o senhor patrão havia lhe dado tanto esse exemplo aplica-se de facto nos nossos compatriotas do MPLA que deviam ter dignidade que a barriga só a barriga não era problema porque todos nós estamos a sobreviver no caso mas que tivessem o mínimo de dignidade porque essa coisa de pensar nas benenses nos bens materiais e para tal tem que trair a sua pátria para tal tem que fazer uma obediência vou usar a expressão do doutor Salome agora lembro-me a tal obediência canina quer dizer isto prejudica todo o funcionamento de um país e nós estamos de facto nessa crise veja como é que os tribunais estão a se articular quem é que está nessa altura a proteger o presidente do tribunal supremo e por quê portanto são dessas coisas que nós temos que dizer basta e isto de facto concordo que é preciso que haja a colaboração do povo e o povo tem que ser esclarecido dessa maneira que o sofrimento que o povo está a passar deve ter o autor a falta de necessidades a falta de condições para que as pessoas satisfaçam a necessidade deve ter o autor porque se a autarquia seria um elemento que pudesse minorar os problemas das populações das localidades e alguém detém esse poder e o faz até com o gozo de certo modo até com o gozo e até faz questão de questionar essa gente diz que ele exige a autarquia vão exigir a quem veja o nível que nós chegamos de um presidente da república quando se refere a um direito que é consagrado que é um direito fundamental do homem o direito do cidadão que é a devolução do poder ao povo para poder fazer parte da participação nas decisões daquilo que lhe diz respeito na comunidade na localidade e vê lá o tal senhor que pergunta para que esse serve a autarquia para que por que porque ele não quer que o povo do Kazanga o povo do Sambizanga o povo do Cacoaco tenha direitos e exija o seu direito perante a uma entidade a um ente portanto isso nós temos que escautilizar e dizer nos termos apropriados para que alguém pare e pense e nós temos que de facto responsabilizar também o MPLA no seu coletivo porque ele é só um homem mas como digo o MPLA sobrevive através de que? é do sistema montado portanto no MPLA não há não há separação não há ética não há boa conduta essa questão de corrupção essa questão de peculato é o que alimenta o MPLA porque o MPLA tem o poder justamente para colocar o seu próprio serviço e de em quando de vez vai tirando um sacrificando vai tirando o outro e o que vimos ontem por exemplo alguém na sua plena consciência acha que o Virgil Fortes Pré foi exonerado e vai para casa o Falcão foi exonerado e vai para casa para um senhor que quer o poder como um pão na boca não vamos ver daqui a bocado são nomeados como governador são nomeados como embaixadores por quê? porque não vai poder deixá-los à liberdade porque senão vão questionar vão ter a tal liberdade de consciência e ele controla aquilo aquele grupo de uma maneira muito canina como dizia o doutor Salombe em que ele tem que depender as suas vontades e é isso que nós enquanto cidadãos somos a maioria não podemos permitir que alguém nos venha penetrar nas nossas consciências nos matem com fome nos oprima nos humilha nosso país e ele próprio enquanto vai se desfrutando do bem do melhor à custa dos contribuintes vai andar nos mercados mais beck vai passando férias nas ilhas não sei de onde e o povo aqui a sofrer com fome e o senhor não diz absolutamente nada isso é deplorável é deplorável está bem doutor Rui Verde como vê a questão parece-me que é eminentemente política eu gostava de se for possível eu não sei a história pode ter lições que sirvam para Angola em particular como é que efetivamente fizeram as outras nações percurso para depois chegarem ao ótimo entre aspas também ao ótimo constitucional se assim se pode dizer e sobretudo com pragmatismo ou seja criar as garantias para que as constituições sejam observadas como é que como é que nós podemos recordar os trajetos embora os contextos possam ser diferentes feitos pelas outras nações a ponto de depois estabilizarem e hoje efetivamente serem referências ao nível mundial tem memória de alguma de alguma destas nações que efetivamente tiveram que vencer todos estes obstáculos e depois estabilizar que é o desejo que todos os angolanos efetivamente perseguem bom todas as nações parece-me que têm fases de instabilidade até procurar um modelo constitucional que dura algum tempo mesmo a famosa constituição americana que toda a gente gosta teve várias experiências uma primeira experiência que foi uma confederação que não resultou depois foi-se para a atual constituição mas que ainda foi o resultado de uma grande disputa o que eu acho e por outro lado há que perceber que as constituições não resolvem tudo a América tem apenas uma constituição há 200 anos e a França já vai na quinta ou sexta nos mesmos 200 anos portanto depende muito da história de cada país mas há aqui dois aspectos que eu acho que são fundamentais e que se começam a aplicar ou a ser possíveis em Angola o primeiro é a tal transversalidade ou consensualidade na consensualização na aprovação de uma constituição qualquer em Angola em que quer o MPLA ou a Unita e os jovens que cada achou a maioria estejam de acordo acho que é importante haver um consenso social orgânico para surgir uma nova constituição o segundo aspecto eu acho que é o mais importante e falem muito é o poder começar a perceber que já não consegue governar sem o povo e isso só agora é que está a acontecer em Angola porque até 2002 o poder não precisava do povo digamos assim precisava era de armas para impor a sua vontade e para fazer a guerra depois de 2002 até 2016 2018 não sei ainda bem a data daqui a uns anos se calhar saberemos melhor o poder também não precisava do povo podia mandar sozinho porque tinha o dinheiro do petróleo a questão é que neste momento o poder precisa do povo ainda agora a ministra das finanças tem estado a dizer várias vezes porque o poder precisa do dinheiro dos impostos e quem paga os impostos é o povo e na história aí sim podemos ir pescar quer a história inglesa quer a história francesa o que é que a gente é a história americana o que é que a gente vê sempre quando o poder vai pedir dinheiro ao povo o povo passa a ter uma palavra a revolução francesa foi sobretudo uma questão de dinheiro o rei queria que o povo pagasse a revolução americana foi uma questão de dinheiro o rei inglês queria que os americanos pagassem impostos ora é essa necessidade que o estado angolano agora tem de dinheiro dos impostos que vai mudar muitas coisas quer o poder queira ou quer o poder não queira porque agora já não tem só linha do petróleo e é a partir deste momento em que é necessário linha dos impostos que as pessoas que pagam os impostos podem começar a exigir outra postura ao poder eu julgo que esse fenómeno embora ainda não se sinta realmente é o que vai começar a ter força em Angola a força das pessoas que pagam impostos e a necessidade que o estado tem de ir buscar impostos porque o dinheiro do petróleo não lhe chega a gente nem sabe hoje em dia se a só na Angola não dá é um grande prejuízo que é um assunto que continua por resolver apesar das boas intenções manifestadas em 2017 e 2018 fechou outra vez temos outra vez uma caixa que ninguém vê lá para dentro e portanto o que se percebe é que o estado precisa de dinheiro e precisa de imenso dinheiro e aí será a grande arma do povo é esse dinheiro e é por aí que eu julgo que as coisas vão mudando para além da retórica política é a minha visão muito interessante muito interessante doutor Paulo Faria num contexto de uma realidade que é a nossa onde se sentem por exemplo resistências torna-se caricato é ver por exemplo alguns titulares alguns ministros num momento como este estou a falar nomeadamente do ministro da comunicação social estar a fazer discursos que enfim contra por exemplo os meios alternativos de comunicação fazendo chamando por exemplo os correspondentes internacionais chamam a atenção e quase que ditar não digo a pauta mas a receita para aquilo que efetivamente eles devem cobrir refletir a transmissão de informações que passem uma boa imagem na Angola quando a boa imagem na Angola é esta que nós temos e é difícil de contornar quer dizer há aqui uma série de acontecimentos que contrariam aquilo que seria natural acontecer está aqui o doutor River a exemplificar-nos do que aconteceu a importância de estabelecer esta relação entre quando o cidadão começa a sentir que o Estado vai ao bolso através dos impostos e etc e a conscientização do cidadão que efetivamente deve pedir contas ao gestor dos seus dinheiros mas nós temos esta situação será que é temporária isto vai passar conforme está a dizer o doutor Rui não são necessários mais 50 anos quase 50 estamos agora com 40 e tal o professor Rui Verde disse algo muito interessante que basicamente começa-se aqui a instaurar um novo modelo não é de gestão baseada enfim também na captação de impostos que conforme disse mas isto faz-me lembrar o que a Margaret Thatcher dizia que não existe o dinheiro do governo mas o que existe é o teu dinheiro não é para dizer que basicamente as pessoas contribuem e na base da sua contribuição o governo vai gerir os fundos captados através desse sistema não é de impostos mas é claro isto tem de se reverter também na qualidade dos serviços eu pago impostos mas enfim não noto melhorias no sistema de saúde e nem no sistema de educação nem no sistema de água potável nem também o sistema de drenagem enquanto chove portanto não noto melhorias significativas quer dizer que não há uma correspondência direta entre os impostos dos contribuintes e o retorno não é a qualidade dos serviços prestados não existe daí mais uma vez a urgência das autarquias vamos tentar este modelo vamos ver o Cabo Verde que por acaso é um dos países não é que está em segundo lugar depois de com 60 a 64 pontos não é a seguir a 6 selos não é com 71 como os países menos corruptos não é do continente africano portanto vamos vamos seguir o exemplo não é do Cabo Verde para a questão da descentralização agora voltando para a questão por exemplo da comunicação social é uma das matérias que nós tratamos em sétima comissão e só uma parte quando nós em 2000 isto foi em dezembro de 2022 tivemos em sétima discussão na especialidade do Orçamento Geral do Estado com o ministro das telecomunicações do Ministério de Informação e Comunicação Social ele apregoava entusiasticamente que Angola tinha subido tinha melhorado dois lugares sobre a liberdade de imprensa e o ano passado a sétima comissão fez uma visita de auscultação no Ministério e foi no período em que Angola tinha de facto regredido 26 lugares na lista da classificação da Forte de São Fronteiro sim pessoalmente um dos deputados perguntou qual era a reação dele o ministro começou a questionar digamos assim a fiabilidade dos indicadores então só para ver quando lhe convinha ele citou os mesmos índices e quando já não convinha ele começou a protestar a questionar digamos assim a credibilidade desses indicadores mas o grande problema que mais uma vez apelar o poder que a Assembleia tem de fiscalizar efetivamente os atos de gestão da coisa pública parte do executivo e a responsabilização efetiva através de vários mecanismos que já existe por exemplo uma comissão parlamentar de inquérito a Unida tem estado a bater-se para isto mas a Assembleia funciona como bloqueio naturalmente não podemos fazê-lo sem o apoio digamos insignificativo se não estou em erro dos terços algo assim então de qualquer forma é importante que haja também uma pressão cívica permanente do cidadão porque enquanto prevalecer o bloqueio técnico programático e intencional por parte do grupo parlamentar do MPLA obviamente que nós vamos continuar a ser entretidos com expedientes como a divisão política administrativa que de certa forma vão agudizar ainda mais os problemas que o relator de fundamentação se propõe positivamente que através da instituição deste programa a divisão política administrativa haverá digamos assim mais acessibilidade de serviços vai-se terminar com as assimetrias regionais enfim é um conjunto de justificações que não colam não é porque nós tivemos ainda também uma audiência com a soberana do Moxico a rainha Nacatolo ela de facto revelou problemas seríssimos ou foi apenas questão do nome não só do nome mas também de uma relação difícil com as autoridades e isto a tendência de instrumentalização de manipulação ela revelou problemas seríssimos mas é interessante que eles percebam e zonas que são desgovernáveis ou desgovernadas ela dizia a Cazombo ela dizia está pior quer dizer que não há evolução nenhuma desde o tempo de guerra e falta de serviços básicos os cidadãos têm de ir a Zâmbia para tratarem-se o mesmo também para acesso à escola enfim estamos aqui a ver conjunto de ineficiências estruturais que já voltando ao ponto anterior denunciam que o atual modelo centralizado unipessoal caiu já não tem pernas para andar há que tentar o novo modelo e isto passaria para a institucionalização já urgente das autarquias locais em 264 municípios pois mas doutor aqui isto chama atenção ao facto de quando levantou a questão não reprovando certamente o ponto de vista defendido pelo doutor Rui em relação à necessidade de se rever a constituição há de facto ali elementos que conclamam que haja revisão desta constituição não é de todo desprezível que se pense na revisão da constituição aliás era para ontem esta questão por exemplo da eleição do presidente o artigo 109 não é exatamente a questão do capítulo terceiro não é pois é uma questão séria não é e tem sido persistentemente salientada por vários juristas tivemos uma mesa redonda no centro de extinção universitária isto foi na segunda ou terceira feira onde de facto rebateu-se o Sérgio Raimundo tem sido a voz mais sonante não é para se retificar isto porque cria de facto esta bifacialidade não é no sistema de governo por um lado temos o chefe de Estado que vai reunir o Conselho de Segurança Nacional como chefe de Estado e depois vai ele consultar-se com o borreiro político com o presidente do MPLA passando digamos assim as questões sensíveis do Estado para a arena do partido portanto e é ele que vai presidir o Conselho de Segurança Nacional que é uma provisão desta lei desta proposta de lei e mesmo na lei vigente ele preside então de qualquer das formas que um órgão consulta naturalmente então temos estas ambiguidades para mim talvez seria o aspecto se a revisão pontual de 2021 tivesse atacado essa questão talvez não estaríamos a falar hoje desta necessidade por exemplo incidindo neste aspecto em particular mas enfim é importante também nós usarmos vários instrumentos cívicos como por exemplo referéndum porque não referéndum para vermos o que é que o soberano pensa com relação às prioridades estratégicas do seu Estado se essa prioridade há de incidir numa revisão constitucional ou então na institucionalização urgente das autarquias é importante que as várias forças vivas de Angola enfim instituições religiosas forças vivas da sociedade civil e não só os mais velhos enfim tenham de facto essa subida responsabilidade de fazer um agenda setting e daí influenciarem também quem de direito por caso contrário vamos andar aqui nesse ciclo vicioso e jamais conseguiremos encontrar uma saída aerosa que pretendemos que seja urgente para o bem de Angola e dos angolanos mas é doutor condomula a questão dos consensos é um dos pontos levantados aqui pelo doutor Riverde tem sido difícil os angolanos conversarem é incrível 40 e tal quase 50 anos de independência romperam-se não há aproximação possível ou seja não há cultores numa posição top não é lá de cima não há quase ninguém embora isto às vezes seja publicamente dito como está aqui no jornal de Angola em relação a esta proposta de lei que está agora em discussão na especialidade na declaração política do MPLA e isto está aqui refletido no jornal de Angola portanto o MPLA mostra a disponibilidade para dialogar com a oposição mas na prática não há esta construção de vontades ou pelo menos não se transmite esta ideia o que podia acontecer nos encontros que fossem ser realizados entre o presidente da república e mais vezes com o líder do partido na oposição o maior neste caso a Unita não há este exercício na prática que faça com que a sociedade a nação em construção acredite que efetivamente é aqui uma confiança que está a ser construída em sua opinião onde é que nós quebramos não quero dizer definitivamente mas há muito tempo que se criou esta separação de vontades de promoção de vontades da parte dos políticos não há esta cultura de efetivamente em termos muito práticos as pessoas construírem pontos embora na mídia se façam esse tipo de declarações e está aqui dito portanto refletindo a declaração de voto feita pelo partido MPLA na Assembleia Nacional MPLA mostra disponibilidade para dialogar com a oposição está em caixa no mesmo texto na mesma página portanto em que se estampou esta temática uma página completa no Jornal de Angola Parlamento aprova-lei da Segurança Nacional com abstenções da Unita PRS e FNLA onde é que está o problema em sua opinião eu penso que o problema é estrutural o problema reside na mentalidade que eu chamei aqui a atenção do MPLA porque o nosso o nosso pecado capital começa em 75 quando o MPLA assume o poder da forma como assumiu e absorveu o poder como sendo o modo de vida e eles acham-se como sendo iluminados que Deus predestinou para governar o país há um certo complexo da infidelidade do MPLA isso diga-se boa verdade nós tanto nas próprias vivências como nos próprios ensinamentos em matéria da ciência política sabemos que desde os primórdios o MPLA nunca teve vontade de negociar de conversar de conversar com ninguém a UNITA sempre foi o maestro foi o partido que sempre procurou aproximações sempre procurou discutir dialogar com o MPLA mas para o MPLA isto nunca nunca passou pela cabeça que a construção do país poderia passar por um mecanismo portanto o MPLA hoje ainda acha e olha para os outros como inimigos uma questão de mentalidade o MPLA ainda não se mentalizou que o período do partido único passou o MPLA vive permanentemente a sombra e o saudosismo do passado portanto isto nós temos que o dizer aqui porque o que mais me preocupa é que eu sou das pessoas que felizmente fiz parte da primeira votação em 91 e eu senti em 91 eu era estudante e senti o movimento portanto do abraço da nova fase da democracia daquela abertura veja pouca dura sempre teve obstáculos sempre teve impedimentos provocados intencionalmente porque o MPLA vê o poder como uma uma questão uma questão de vida uma questão de vida por isso que todo o nosso discurso vai simplesmente se redundar no elemento o elemento é uma alternância porque aqui o doutor falou de facto do reconhecimento que o povo agora paga imposto não é isto que está em causa o que existe aqui é uma demagogia política o povo sempre pagou imposto diga-se uma verdade não naquela extensão que hoje possivelmente possamos analisar mas sempre o povo sempre pagou imposto agora qual é o problema do destino desses dinheiros é que o doutor o doutor o doutor o doutor como investigador saberá perfeitamente que é um modo operando aqui em Angola isso deve-se dizer também é que cada governante tinha aí o seu o seu pacto do negócio que ele alimentava o chamado gabritismo por isso é que no orçamento geral do estado só se reflete o resultado do petróleo ah mas Angola só vende petróleo onde que andam os outros recursos a madeira os inertes o peixe e outros recursos as próprias taxas temos a noção quanto é que a praça do Kikolo produz por dia não temos a noção temos a noção quanto é que a praça de 30 produz não temos a noção bom mas o que o doutor Rui Verde eu percebo ele está aliás em direto podendo naturalmente intervir para clarificar é a formalização do imposto e as pessoas passam a sentir sentem um pouco mais na ausência agora do petróleo a pressão do governo e efetivamente alargar a expressão técnica alargar a base tributária isto chamar a atenção não percebi porque o doutor o doutor Rui está com uma precisão está falando para um para um cidadão lúcido a que o cidadão é propositalmente ignorado ou colocado na ignorância para não reivindicar esse direito veja porque se fosse na comunidade onde está o doutor Rui nesta altura deve estar na Avenida da Liberdade aquelas pessoas tem de facto consciência tem consciência posso interromper à vontade é que eu acho que esta lucidez que diz que não há já há em Angola é exatamente essa a mudança é que se calhar aqui há uns anos não havia essa lucidez mas agora há e eu quando estou aí eu ando e ando pelas ruas e gosto de falar com as pessoas além de ser só o grupo de amigos digamos assim o que eu noto é que já há muito essa lucidez e eu creio que foi essa lucidez que o povo agora tem e o povo perceber que o Estado já precisa dele também que o povo o presidente João Lourenço acho que foi na abertura do ano não é do ano ativo como é que se diz do ano político no sábado passado a dizer que o MPLA tem que olhar para fora do seu partido e para a sociedade civil etc porque finalmente estão a perceber essa pressão aquela ideia que o MPLA tudo podia porque tinha uma maioria sociológica e tinha o dinheiro do petróleo acabou já não tem sequer maioria sociológica nem tem o dinheiro do petróleo portanto eu julgo que essa lucidez existe em Angola não vou dizer que é toda a gente isso eu não sei dizer não tenho sondagem Dr. Rui na verdade isto sempre esse sentimento sempre existiu em Angola agora o que está acontecendo que é novidade é que o MPLA percebeu que o chão está lhe fugindo os pés isto é uma verdade o chão está lhe fugindo os pés o próprio o próprio presidente o próprio presidente da república sabe que quando a votação na assembleia onde ele votou e era ele e a família e até o grupo ele perdeu porque até membro da sua família fontes fidedignas da sua família votou contra portanto isto é o contexto das circunstâncias porque essa gente nunca respeitou o povo muito pelo contrário veja que nessas alturas nessas alturas doutor doutor pense que percebeu e acompanhou a atividade do MPLA no dia 3 quer dizer o MPLA prefere até comprar camisola para dar ao povo do que comprar fuba mas como é que o MPLA iria comprar fuba para dar ao povo pois em lugar da camisola ele é que governa o MPLA que governa estamos a falar do MPLA nas veste de governante em que o país está de facto dilacerado o país está chamuscado está a passar por uma situação deficitária e estão a mobilizar pessoas com a camisola com o bonés quer dizer é esta demagogia que sempre caracterizou o MPLA mas na verdade como é que se consegue convencer alguém com uma camisola e um boné para ir assistir a uma atividade pública exposição ou só lá está a própria razão da ignorância e da hipnotização do cidadão e durante muitos anos estamos a falar que são 50 anos de vícios acumulados e esses 50 vícios acumulados na verdade até podemos passar mais uns 10 mesmo depois da alternância ainda porque haverá resquício o que nós temos que fazer de facto é lutar para que a alternância qualquer proposta qualquer proposta que vise melhoria ou benefício ao povo o MPLA nunca vai passar falou-se de consensos os consensos no MPLA só serão só serão aqueles que lhe favorecem porque aqueles que favorecem o povo porque que o MPLA olha para a UNITA como o inimigo porque simplesmente a UNITA defende a causa e isso não precisa alguém ser engenheiro ou ser extraterrestreiro para perceber o que está em causa o que está em jogo é que a UNITA sempre bateu-se pela causa do povo sempre reivindicou o direito e sempre assumiu passou para a vanguarda a esta responsabilidade mas isto o mesmo o MPLA diz também mais uma vez a demagogia o MPLA diz mas não faz e o MPLA tinha responsabilidade porque ele aqui governa no entanto nós estamos a sentir também que o povo dessa vez percebeu que alguém virou-lhe as costas porque até os discursos que proferem o presidente da república quero aqui assumir são discursos já de manifestação de demissibilidade da responsabilidade Pois mas atenção ao perigo também que está agora aqui e há uma grande campanha eu não sei se o doutor Paulo quer falar sobre isso no sentido de colocar no mesmo pé a UNITA o MPLA e a UNITA serem colocados no mesmo pé há aqui uma estratégia uma estratégia maoísta sim eu de facto ontem tropecei comigo nas redes sociais com uma uma manifestação enfim de alguém de um cidadão enfim preservação da identidade não vou aqui revelar mas a ideia central é de que precisamos até 2027 de uma terceira opção pois basicamente é o decalque daquela velha ideia de Anthony Giddens sobre a terceira via que ele falava a terceira via ou chamado o novo partido trabalhista que foi digamos assim que catapultou o Tony Boulay na liderança por mais de três mandatos à frente enfim da governação do governo britânico mas a questão é que esta tentativa bastante arrojada não é de de impor ou estabelecer uma terceira opção ao meu ver não é suficientemente convencida não convence porque a terceira via é a revisão de modelos prevalentes portanto havia o Torres o partido conservador naturalmente e havia que havia desde John Major e havia o partido trabalhista então na simbiose desses do irrealidade e sobretudo na necessidade do revisionismo do liberalismo económico justificou se impõe-se a necessidade de uma terceira via mas para o nosso caso já não se impõe uma terceira opção sequer porque nós temos um modelo dominante que é falhado de um centralismo democrático planificação da economia que gerou o que? gerou mais humilhação gerou mais desemprego gerou mais fome gerou mais pobreza mas também gerou mais cinismo porque temos o próprio particular poder executivo a dizer que a fome é relativa relativizou a fome quando deveria ser a primeira pessoa a reconhecer que a fome é consequência da incompetência governativa mas infelizmente isto não acontece então existe uma segunda via que é a via de facto da realização da Angola através do estabelecimento de um sistema democrático de facto e esta é a via da UNITA muito bem portanto aqui ou sejamos todos nós patriotas e façamos oposição conforme diz o mais velho Flamengo Vira Lopes oposição a o MPLA para operarmos a alternância e a partir daí então visionarmos um novo estado uma nova república então só assim é possível agora está a haver uma tentativa de se ocrestarem tendências quando na realidade não precisamos de mais tendência o país não precisa disso tivemos aquele experimento em 92 sem partidos mas infelizmente não houve resultados para fazer só um complemento portanto de facto isto é perigoso é muito perigoso porque há uma agenda no sentido de querer colar ou empelhar as práticas da UNITA o exemplo pragmático é só olhar na polêmica que se levantou sobre as viaturas dos deputados pois aí a sociedade a questão daquilo que se aprovou como sendo subsídio do funcionamento de instalação veja como é que depois empolaram criaram aquilo para disseminar na sociedade para dizer que a UNITA também é igual não isto aqui é uma estratégia que se elabora num gabinete que sabe qual de modos a confundir porque que não falam então das regalias que tem os membros do executivo são astronômicas são astronômicas e eu aqui quero avançar com uma só pelo menos só do cartão de abastecimento do membro do executivo cartão de abastecimento mensal são 10 a 15 milhões de contas e o deputado não ganha isto o deputado o deputado angolano é dos piores que ganham a nível a nível da região comparemos a nível da região aqui na Namíbia aqui em Cabo Verde não falamos do Congo Democrático o deputado do Congo Democrático ganha 15 mil dólares em queixo ponto e aqui o deputado da Angola ganha o equivalente a 1.500 1.100 dólares portanto e essas coisas nós temos que também ter a capacidade de desmistificar para dizer o seguinte quem tem a responsabilidade da governação é o MPLA os deputados unidos estão a servir à pátria e um deputado que serve à pátria não pode não podemos aceitar que o deputado que serve à pátria vá de Estarlete ao Kimbell vai passar aonde com o nível de estrada deteriorado portanto eles fazem isto para querer manobrar mas também uma coisa é certa o doutor Faria disse bem eu também aqui em Angola sou um bocadinho otimista que a terceira via não passa aqui a disputa está entre a manutenção do status quo e a rotura nós aqui estamos na linha da rotura não estamos a ver como outra via possa surgir para substituir quem tanto isto é uma forma de tentar minimizar o impacto porque a venda da terceira via será no MPLA porque estamos a sentir que há muitas alas aí talvez mas a sociedade saberá julgar o povo saberá julgar Bom, deixei uma previsão de um politólogo doutor Condo Mula muito obrigado são 12 horas e 12 minutos estamos a falar na sequência da lei do projeto de lei da segurança nacional que está agora em discussão na Assembleia Nacional tendo sido aprovada na Generalidade também na Assembleia Nacional e então há aqui todas estas todas estas conjeturas que fizemos em relação ao modo como se poderão reformular alguns do conteúdo desta proposta de lei bastante que enfim voltou a acender as luzes dos alarmes na semana em que ela foi discutida e aprovada estou a falar nomeadamente no dia 25 de janeiro portanto na sessão plenária a última ordinária daquele órgão legislativo a atual lei doutor Paulo assim eu volto e aqui citando o doutor David Sambongo não sendo perfeita de todo modo estou a falar da lei 12 barra 02 de 16 de agosto dava oportunidades e este é que é um dos perigos citados pelo doutor Sambongo dava oportunidade que por exemplo os órgãos de segurança fossem suscetíveis de serem fiscalizados por deputados que passariam a integrar uma espécie de conselho e isto está na lei atual mas corre o risco de ser eliminado portanto esta previsão eu não sei se pode verificar sim de facto é o capítulo 4 sobre a fiscalização política pois a questão do conselho de fiscalização segundo a lei vigente conforme disse muito bem portanto este conselho é o conselho de fiscalização da Assembleia Nacional artigo pode dizer qual é o artigo mesmo? é o artigo 30º da atual lei sim portanto não desta proposta da atual lei sim eu tenho aqui a tua lei então e diz que a composição não é a composição deste conselho de fiscalização composto por cinco deputados eleitos de acordo ao princípio de proporcionalidade por maioria absoluta dos deputados presentes e no âmbito funcional da comissão competente da Assembleia Nacional portanto neste caso estamos aqui a fazer referência à segunda comissão da Assembleia Nacional que é a comissão sobre defesa segurança ordem pública antigos combatentes e veteranos da pátria mas eu devo dizer que ainda sinceramente não vi até agora nesta quinta legislatura não vi por quê? mais uma vez é um sintoma da perca por um lado da autonomia a Assembleia já perdeu a autonomia financeira e também está a perder a sua autonomia funcional e perdendo a sua autonomia funcional significa que a Assembleia também expõe-se as ordens expedientes de ordens superiores de tutelar do poder executivo vou dar um exemplo mas aqui não é responsabilidade dos deputados em reivindicar este direito estar presente para concretizar esta função de fiscalização aliás possivelmente tenhamos nós de fazer um meia-culpa também nisto mas naturalmente que não tem de ser só uma vontade dos 90 deputados isto tem de ser de consenso mais uma vez o consenso entre as duas bancadas e mais uma vez volta-se ao senhor Fontes Porera ele falava muito da necessidade de haver consensos criar pontos mas sinceramente eu não vi estes sinais de avançarmos então vamos lá ver com alguma vez houve tentativa ou está o doutor a presumir que eventualmente não seriam bem sucedidos se tentassem evocar a aplicação desta constituição deste conselho de fiscalização porque para meu caso se houvesse de facto já teríamos porque fiz a referência ao caso do major Lussate daquele processo bandalado do caranguejo enfim ele escreveu para a Assembleia Nacional então o normal seria que houvesse uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar as alegações apresentadas pelo cidadão nada houve esse é um aspecto e outro aspecto ele denuncia a ações de prisão arbitrária interrogações vigorosas privação da sua própria liberdade enfim e a tendência até do assambarcamento de somas avultadas na ordem dos milhões de dólares por agentes supostamente afetos aos órgãos de segurança nacional onde implicava até figuras altíssimas da hierarquia do aparato securitário nacional portanto não houve nada disso quer dizer a assembleia nem sequer se mexeu então quando nós estamos nisso basicamente é um sintoma de que a assembleia está amarrada mas nós GPU não estamos amarrados estamos a fazer a nossa luta estamos a denunciar e estamos a apelar ao bom senso que de facto a assembleia desperte para aquilo que são as suas funções constitucionais de um órgão de soberania que defenda o interesse nacional o interesse público enfim vamos continuar nós a bater mas nós só 90 deputados somos insuficientes é necessário fazerem outras eleições os angolanos têm que esperar por outras eleições para que efetivamente se corrija o score e a partir dali é que eu dizia eu tenho agora fé que com o rei júnior o rei júnior agora vai assumir a presidência da bancada parlamentar mas ele vai obedecer as ordens superiores do presidente do partido dele sendo ele um homem das armas vamos lá ver ele faz muito questão de lembrar as pessoas que vem do é do órgão castrense vamos lá ver se poderá não sei se é general então se for um general aí poderá de facto fazer valer os seus créditos mas a que propósito ele exibe esses galões não ele vai enfim ele vai dizer não é de uma forma jucosa naturalmente não é para tomar isso quer dizer saiu um tecnocrata como o Virgiu Fontes Pereira e vai alguém que exibe as armas é jurista não ela é jurista de facto era presidente da primeira comissão mas quando releva a questão da arma já está subjacente a alguma coisa isto é a minha leitura e nem me parece que eu preciso disso sabe porque ele foi professor eu lembro de ter sido o meu professor no direito económico no quinto ano e efetivamente nunca soube desta componente militar que se tem que expor mas acho que este deve ser um traço que agora que assume estas funções de alguma visibilidade pública o público vai ter interesse em explorar mas isto é marginal aqui a grande questão será ele capaz de fazer de frente ou melhor naquilo que o Fontes Pereira foi incapaz de fazer tendo dito recentemente que vai seguir vai seguir vai manter a linha de continuidade estou a parafrasear as palavras dele na primeira reação apresentada no noticiário da Rádio Nacional então estamos mal vamos lá ver se até ontem de ontem para hoje teria mudado este até será muito mais fiel ao chefe pois mas a Assembleia não pode sabe e nós não podemos permitir nem sequer o cidadão pode se permitir que tenha uma Assembleia assim nós estamos a fazer a nossa luta mas somos só 90 doutor Faria eu penso que poderiam fazer não sei de que modo poderiam reclamar a anulação daquele acordo que até proíbe que os deputados façam a fiscalização no executivo portanto se esta área é sensível eu penso que no executivo devia ser generalizado o facto de um acordo estar a prender os deputados e também já ouvimos na pessoa do Presidente da República que recusou literalmente que ele não podia fazer nada mas quando tem um instrumento quer dizer ele pode através do seu grupo parlamentar maioritário requerer a anulação daquele acordo porque aquele acordo primeiro é inconstitucional e todo mundo sabe mas com a revisão da Constituição recente esta parcial eu tenho também um pouco de receio esta revisão nesta altura porque para mim o importante não é até a manifestação de vontade é a mentalidade nós estamos a fazer uma revisão a que houve recentemente esta proposta de iniciativa do Presidente titular poder executivo sim mas sabemos que ele é seletivo ele saberá o que lhe convém naquilo que será importante naquilo que será benéfico não fará não vai ceder portanto nós estamos a colocar esta pressão é positiva vamos lá ver a reação dele mas na prática não vai resultar porque o MPLA vive disto vive das ilusões vive das hipocrisias vive das demagogias vive da aparência que ele tem alguma ideia tem alguma iniciativa mas na prática redonda-se em fracasso e vamos aqui desafiar o Presidente da República se o que estamos a dizer hoje não for na verdade o seu sentimento ele que a partir de segunda-feira ainda convoca o encontro com o Presidente Adalberto para debater o assunto do país é muito mais necessário porque nós temos ideias não podemos andar nos extremos o MPLA está a se colocar à margem da evolução o Presidente da República está a ficar para trás está a ficar ultrapassado com este orgulho com este petulismo nós queremos um país aberto um Presidente um líder um líder sobretudo que seja amigo do povo amigo das instituições amigo da democracia isso é o que nós queremos que o faça de saber se ele puder muito bem muito bem então estamos na parte final do nosso programa não temos muito mais tempo temos agora que gerir cinco minutos para terminar Dr. Rui Verde esteve muito discreto mas gostava de voltar a ouvi-lo agora na parte final se reitera o otimismo de que efetivamente esta proposta de lei venha a sofrer alterações no que deu entrada para a saída final tendo em atenção as reclamações colocadas e este este lado imperativo da necessidade de revisão ou de retirada do artigo 40 citado por si são palavras finais do nosso programa falar direto sim eu acho que é imperativo haver esta revisão na especialidade e volto a repetir-me retirar o artigo 40 o artigo 40 eliminar o 39 que não adianta mas também se ficar não é relevante e modificar para clarificar e não haver dúvidas o artigo 36 isto é o tal artigo que dá das medidas preventivas estes três aspectos pelo menos pelo menos na minha visão são fundamentais para equilibrar a lei e era aí que eu me centraria fundamentalmente o artigo 30 não tem qualquer dúvida que é inconstitucional além de ser do ponto de vista jurídico com todo o respeito uma burrice portanto acho que não há remédio muito obrigado pelo vosso convite e muito bom estar aqui estar doutor Rui muito obrigado nós tenha um bom fim de semana fim de semana de carnaval e que aprecie mesmo carnaval ali nas bandas por onde se encontra nesta altura obrigado doutor Condomula por favor palavras finais sim sim não sei se é para concluir é para concluir em face do que nós abordamos aqui e tudo o resto que lei em face das questões que nós levantamos na entrada do nosso programa de hoje que lei efetivamente os angolanos os habitantes da Angola não digo só os cidadãos os habitantes de um modo geral vão ter acredita que a Assembleia vai conseguir travar alterar aquilo que é efetivamente pertinente que acendeu os alaridos feitos no curso do debate ao longo da semana que se seguiu e até hoje os dias de hoje queremos fazer fé em que Jesus Cristo ilumine as bancadas parlamentares de formas a trabalhar no sentido único de defender o bem coletivo que os deputados do MPLA da UNITA consigam de facto encontrar soluções consensuais e se não for quero pedir ao deputado faria representação do grupo parlamentar que mantenham informado a população no sentido de que se prevalecer essas artimanhas se prevalecer estas portanto essas armadilhas por favor comunique o povo porque o povo terá também a sua obrigação de retratar porque o que está em jogo de facto é a vida do cidadão e para mais também queremos aqui ressalvar uma coisa não estará só em causa a oposição como tal mas também os próprios do MPLA hoje não têm garantias que essa lei também não sirva para eles estamos a ver essas mudanças não se sabe se também o próprio Falcão ou o Fonte Espereira será objeto de escuta e de espionagem portanto são coisas absurdas porque o que é que essa lei vai de facto criar no concreto vai instigar as calúnias vai instigar até intrigas alguém que não goste do outro vai dizer para o doutor Salombre está a projetar está a planear e nós temos veja só reforçar a bufaria reforçar a bufaria e para legitimar os atos que foram praticados de forma arbitrária não nos esqueçamos que nesse momento nós temos jovens presos políticos sem culpa formada estamos a falar do Taná estamos a falar do outro esqueço-me mas sei de quem está a falar portanto isto penso que não vai abonar e se os deputados permitirem se os deputados aceitar que essa lei passe tal como ela é os deputados também terão a sua cota da responsabilidade por isso façam um favor una-se com o povo trabalhe com o povo informe pontualmente passo a passo porque o povo também terá a sua voz a sua palavra doutor Paulo Faria é uma responsabilidade muito grande está aqui este apelo feito pelo doutor Condomula vocês têm uma responsabilidade apesar da desproporção do número de representação que têm na Assembleia Nacional ainda assim façam de tudo este é o apelo deixado para que efetivamente consigam travar impedido ou que esta lei saia melhor do que aquela que entrou a proposta de lei sim naturalmente são grandes desafios que nós temos e a nível interno do Grupo Parlamentar da UNITA já tivemos uma ação a semana passada foi a consulta com os parceiros sociais que vieram lá no nascer do Grupo Parlamentar para enfim fazer mostrarmos aquilo que deveria ter sido feito antes não é porque então o que é que devia ter sido feito já agora fico curioso o que é que não fizeram o que deveria o que deveria ter sido feito era que houvesse efetivamente uma consulta extensiva da sociedade civil mas isto pouco tem mudado porque normalmente as propostas têm a vontade de quem propõe o que nós devemos por exemplo está aqui estou a ver um dos pontos aqui do relator de fundamentação e diz que esta lei de segurança nacional foi submetida à consulta da comissão interministerial para a formulação da doutrina e conceito de segurança nacional que por sua vez foi criada ao abrigo do espaço presidencial 17 de dezembro de 2021 portanto obviamente que seria bom eu não consultei para saber quem foram os membros as pessoas integrantes nesta comissão interministerial mas de qualquer das formas nós Grupo Parlamentar Unida realizamos atos de consulta com os parceiros sociais enfim deram-nos suportes que de certa forma vão ajudar a enriquecer também as nossas discussões e debates ao nível da especialidade e este é mais um repto porque a nossa visão é aquela que a segurança tal qual a estratégia é um negócio muito importante para ser deixada apenas nas mãos dos generais portanto significa que a segurança é também o nosso preocupação pelo nosso habitat preocupação pela nossa segurança individual preocupação pela segurança da nossa comunidade preocupação pela segurança sanitária segurança energética segurança cibernêutica a própria segurança militar segurança econômica segurança jurídica segurança mediática enfim são as chamadas dimensões de segurança humana na perspectiva do PNUD então mais uma vez que de facto o pano de fundo desta proposta de segurança nacional deverá ser sempre a visão da segurança multidisciplinar que tenha como finalidade gerar a segurança coletiva não apenas a segurança do regime muito bem então aqui ficaram as palavras do doutor Paulo Faria o doutor Condomula que nos brindaram com a sua presença via zoom tivemos o doutor Rui Verde estamos aqui a repetir a composição do painel de hoje que tratou da questão do projeto de lei da segurança nacional em discussão na assembleia nacional tendo sido aprovado na generalidade com 112 votos favoráveis do MPLA partido que detém a maioria nenhum voto contra e 81 abstenções da UNITA e do grupo parlamentar misto estivemos então a tratar deste tema na edição com questionamentos feitos com que lei da segurança nacional podem contar os habitantes em Angola quais os impactos reais no ambiente político de negócios e da imagem externa de Angola estas questões centrais algumas delas tivemos a oportunidade de colocar aqui os nossos convidados que muito nos honraram com a sua presença quem agradece reiteradamente muito obrigado uma vez mais a trabalhar para si estivemos nós Paulmira Vilares na assistência de produção Edgar Elias no controle técnico da emissão o António Festos na redação meu nome é Alexandre Neto Solombe e não se esquece a nossa emissão tem a coordenação geral e a supervisão do Horácio dos Reis querendo Deus marcamos o encontro para o próximo sábado a todos muito boa tarde do Horácio